O Glória O Glória Ele sabe o que fazer Ele sabe de tudo O que você está passando Deus mandou te falar Que quando vai passar Olha aí, olha aí como era Estava no crack na cocaína Fazendo coisa errada Mas Jesus salvou E ninguém dava nada Diz que eu vou tirar a alma Mas Jesus transformou E nem era pra eu Estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí Vai ser um adotor E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Olha aqui E não sobe Enquanto você está gravando Eu vou lá e cruza a tua casa Enquanto você está gravando Há uma coisa nova Chegando no meio A tua parentela Há um Deus que conhece a tua história Sabe como tu chegou Sabe como tu sentou aí E diz o Senhor Eu vou fazer uma coisa nova Através Oh glória a Deus Aleluia Glória a Deus Agora Te abraço Nesta praça Porque eu sou teu pai Sou teu Senhor O teu amigo Verdadeiro Eu não abandono E diz o Senhor Eu sou Deus que conheço Glória a Deus Descansa o teu coração Porque eu estou no controle Sou Deus que cura Sou Deus que transforma E diz o Senhor Assim ó Enquanto tu grava Eu vou visitar Esse que está ouvindo agora Deus amado Você tem um grande valor E não chores Quem cuida de você Deus é tremendo Aleluia Eita Deus Vem aqui meu amigo Dá um abraço Ele aqui ó Levanta Tem muita gente Que te ama Aleluia a Deus Que chegou ao coração Deus amou Te dizer Esse Deus é tremendo E vai acontecer A profetisa vai E Deus amou Te ajudar Jesus Eita Deus Você que tá no carro aí Receba a presença de Pai Você que tá no carro aí E o teu problema não tem solução Estamos na praça pra profetizar Enquanto o farol não abre Enquanto o farol não abre Receba a presença do Pai A minha glória vai passando A minha glória vai passando Entrando nessa loja Entrando nessa loja Você é o vendedor Você é o trabalhador Você é do escritório Você é patrão Que está na tua cabeça brilhando Eu sou teu pai Eita eu vou fazer E se preparem porque É me dado todo o poder Nos céus e na fé Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Mateus 28 Mateus capítulo 28 E o seu verso 18 Ele diz assim Jesus se aproximando Falou-lhe e disse-lhe É me dado toda a autoridade Nos céus e na terra Jesus se aproximando Ele disse É me dado toda a autoridade E todo o poder No céu Na terra Embragança Na tua empresa Na corretora de seguro Ele é o dono Na visagem Ele é o dono Jesus Ele é o dono Da tua casa Motorista Ei Jesus quando ele veio Passando Quando ele veio Quando ele veio a terra Ele veio Para salvar a humanidade Ele veio para dar vida E vida com abundância Mas Jesus teve algumas surpresas Porque onde Jesus passava Porque onde Jesus passava Jesus havia lá Paralítico Jesus via o cego Jesus via o coxo Jesus via aquele que queria adorar E não podia falar Jesus viu aquele que poderia Levantar a mão para cima Levantar a mão para cima E ele não poderia levantar Jesus vir daquela situação Jesus ele vai dizendo assim ó Eu vim para salvar Mas já que eu estou na terra Eu vou fazer um pacote completo Aí Jesus vai mudar assim ó Para ele saber Para tu saber que Jesus Ele zela pelo teu casamento Ele começa a passear Andar na terra Recebe um convite Para estar num grande casamento Num grande casamento Acaba o vinho E todos sabem que naquele tempo Se acabasse o vinho Acabaria a festa Acabaria a alegria Acabaria Aleluia A multidão que foi para festejar E prestigiar o noivo Mas Jesus estava na festa Jesus estava sentado Observando o que estava acontecendo De repente Jesus chega Recebe a notícia Que acabou o vinho Que acabou a alegria E ele diz assim ó Maria Ela diz Jesus Acabou o vinho Faça alguma coisa Jesus diz o que eu tenho a ver com isso Aí Jesus está mandando dizer Para você nesta manhã Você acha que eu vou te deixar Ficar triste Para o resto da tua vida Você acha que eu vou deixar Você vir trabalhar Aleluia E não ter vontade Nem de voltar Para a tua casa Ele está dizendo Nesta manhã Eu estou trazendo alegria A tua alma Nesta manhã Eu estou trazendo alegria Para o teu coração Nesta manhã Você vai voltar Para a tua casa Você vai desarrumar Aquela mala E vai dizer Olha Senhor Quem manda na minha casa É o Senhor Quem manda na minha vida É o Senhor Quem manda no meu casamento É o Senhor E Deus está mandando dizer Para alguém Aqui nesta manhã Não é tempo De voltar para trás Não é tempo De recuar Jesus está na festa Jesus está no casamento Ele está dizendo Já que é me dado Todo o poder No céu E na terra Eu vou fazer milagre Aqui nesta festa Talvez tu precisa De uma cura Receba aí De Jesus aí Talvez a tua casa Está precisando De uma cura Alguém está com câncer Ele está dizendo Receba a cura Glória a Deus Meu pai estava Com quatro câncer Estava quase morrendo Jesus passou assim De repente Nos processos do câncer E curou o câncer Do meu pai Não foi só um Foi dois Foi três E foi quatro câncer Ele está dizendo É me dado Todo o poder Nos céus e na terra Aleluia Oremicalamaxúria O que você quer Que eu faço Pega as talhas Enche de água Faça tudo Que o mestre mandar Por quê? Porque tudo Que você fazer O que ele mandar Eu vou operar milagre Aí Jesus passa No casamento Enquanto ele Leva a talha É Está do todo Poder dos céus E na terra Para ele Enquanto ele Está indo Para lá Jesus Já transforma A água Em vinho Você lembra quando Jesus vinha passando? Jesus vinha passando e de repente Alguém estava indo para enterrar o teu filho Há uma multidão que vinha do lado da outra do outro Jesus ele veio para salvar Mas Jesus também ele veio para ressuscitar Alguém está dizendo ele mudou? Não Ele não está escondido não A Bíblia vai nos dizer Que é a gente que se esconde dele É a gente que se afasta desse Jesus E ele vai dizer assim Aquele que me busca o achará Aquele que me busca me encontrará Mas aquele que não me busca Eu também o deixarei Ele está dizendo aí para você E aí você está me buscando Ou você só me procura na hora que você precisa Jesus ele tem solução para aqueles que o buscam Mas eu não sou crente Mas você tem clamado a ele Mas eu não participo da igreja Mas você tem levantado a tua mão E tem pedido socorro para ele Jesus não tem acepção de pessoa Não é porque nós estamos com esse terno Que é porque você é católico Que é porque você é espírita Ele ama eu mais do que você Nada disso Ele ama você viu espírita Ele ama você católico Da mesma forma que ele me ama Jesus ele está dizendo Nesta manhã Aí eu vinha passando E quando de repente A mulher está sofrendo Já estava enterrada Já tinha enterrado o teu marido Agora vai enterrar o teu filho Agora ela não tem mais chance De viver a tua vida Porque naquele tempo A mulher que não tinha marido A mulher que não tinha o teu filho Para dar o sustento Ela tinha que desaparecer Mas ela ia enterrar Mas deixa eu te falar um negócio Jesus está vindo aí na porta Jesus está vindo na porta Do teu milagre Glória a Deus Jesus está vindo Está pensando que só porque Tu parou aí no farol Jesus não fala com você Em dois minutos Ele está dizendo Nesta manhã Aí de repente Quando alguém pensou Ela vai enterrar o filho Aí a vida chega e diz assim Por que chora? É Deus Aleluia Porque chora É muito interessante Não é? Ei moça É muito interessante Jesus olhar e dizer assim Por que tu chora? O filho está morto Mas a vida que está te perguntando Por que chora? Por que chora mulher? É que meu filho está morto Tá não Ele está só dormindo Porque para Jesus Ele pode estar morto A terceiro Há três, quatro dias Para Jesus Quando ele chega Para mudar a história Ele pode dizer assim Para você Olha o teu casamento Está falido para você Mas para mim Quando eu chego Eu trago Eita Esperança de novo A tua vida Pode estar De virada De ponta cabeça Teu filho na droga O marido na cachaça Mas ele está dizendo Quando eu chego Eu mudo Quando eu chego Eu mudo A situação Quem era eu Quem era esse Carequinha Feio aqui Era um cara Cheio de droga Na cabeça Era alguém Cheio de craque Revolve na cinta Traficando Até os ossos E Jesus está dizendo Eu vou deixar Só um minutinho Mas quando eu te pegar É Deus Eu vou trazer Para a minha obra Eu vou trazer Para fazer A diferença Aí Jesus chegou Certa vez A minha mãe Orando Há 18 anos Orando por mim Bragança Paulista Mas um dia A minha mãe Me viu Entrando pela igreja Levantando Das minhas mãos E dizendo Assim Eu quero aceitar Jesus É hoje Aí o Traficante Disse Pastor Quando ele tiver Vontade De cheirar Uma cocaína Ele vai Largar essa Bíblia E vai vir Aqui rapidamente Já faz 14 anos Que ele está Me esperando Aleluia Jesus Glória a Deus Você tem Um valor Jesus está Vindo aí Visitando Aí dentro Do teu carro E te Abraçando Eita Avisa o coveiro Que o menino Está vivo Jesus disse Não chora Porque eu vou tocar No esquife E o menino Vai viver O que é isso Na minha É me dado Todo o poder Nos céus E na terra Diz aí Para o teu irmão Aí Você tem Um grande valor Aleluia Esse é o pastor Lindo Ei ouvinte Você tem Um grande valor Deus Ei você aí Dos acabamentos De tudo Para o acabamento Aí na loja Você tem Um grande valor Você é da Floricultura Você tem Um grande valor Você que está No ponto de olho Você tem Você tem Um grande valor Moço A mulher De Deus Você é crente Você tem Um grande valor Quer parar Quer parar por Qualquer coisa Quer parar de cantar Por qualquer coisa Quer parar de recher Por qualquer coisa Jesus te trouxe Na praça Para te dizer Eu vou te renovar Eu venho falar Do valor Que você tem Ele está em você O Espírito Santo Foi ele que parou Você aí Até com gemido Inespremível Inespremível Olha, olha, olha Daí você pode Pode então perceber Que pra ele Ao, ao O importante é você Levanta a mão Bonito Levante a tua mão E exalte Você tem O valor Aleluia Abraço ao pastor Virací Portilho Grande realizador De cruzada evangelística Em coronel Fabriciano Dizer palavra Que chega Que olha Pra tua vida E diz assim Você não vale nada Aí Jesus está dizendo Tu tem um grande valor Tem palavras Que machuca Tem palavras Que dói Aleluia Tem palavras Que o marido Que a esposa Que o filho Fala Que é mais forte De ter uma facada No coração Mas ele está dizendo Você tem um grande valor Não importa O que os homens Fala O importante É o que eu penso Ao teu respeito Não importa O que eles dizem O importante É que Deus Pensa ao teu respeito Alguém diz assim Para de gritar Jesus não vai te ouvir Para Ele está no meio Da multidão E alguém está dizendo Me socorre Filho de Davi Alguém está olhando Está vendo o homem Na beira do caminho Está dizendo Não tem jeito Vai morrer no crack Vai morrer na cocaína Ei Não tem jeito Mas não Desiste E ele está gritando Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Ai quem tem O poder na mão Quem tem Autoridade na mão Ele vira Porque ele está Ouvindo alguém Gritando O nome dele Por misericórdia E ele diz Dessa forma O que eu posso fazer O que tu queres Que eu te faça Ele diz Eu quero ver Então veja Jesus Operar aí Onde você está Veja Jesus Operar Onde você está Ô Ô Ô Moço da bicicleta Aí às vezes a gente Pensa assim Eu parei aqui Um minutinho Só pra escutar Aí Jesus está dizendo Assim ó Você não sabe Que daqui pra frente Eu te dei livramento Aleluia Aquele homem Deus deu poder Pra ele pensar E dizer assim Deus Por que o Senhor Me deixou Passar e pisar Tropeçar Nesse buraco Aí Deus disse assim ó Eu vou voltar O filme pra você ver Aí ele deixa O filme voltar Aí ele vai Aí ele passa Aí ele não Atropeça No buraco Aí ele está indo E quando de repente Vem um carro Pega ele Ai Mata aquele homem E de repente Jesus disse pra ele Você sabe por que eu coloquei Teu tempo é de dor Teu tempo é de dor O tempo dele é de cura Ele está dizendo Ele está dizendo O meu tempo é precioso Aquele que me ouve E guarda as minhas palavras no coração Esse Eu vou dormir Aí eu falo Você saiu do nosso meio Quantos já foram pra igreja E saíram Voltaram pra droga E você permanece de pé Aí eu falei Nem eu não Meu filho É a graça de Deus Que me segura E diz assim Você quer voltar Pra onde você estava É Eu falo Quero não Não tinha um emprego Não tinha um carro Não tinha um casamento feliz Os filhos Estavam tudo indo pro caminho Aí Jesus disse Eu vou salvar Por quê? Porque eu tenho um projeto Na casa dele Eu tenho um projeto Na família dele Aí de repente Jesus me salva Aí de repente Salva meu pai Aí de repente Salva minha esposa De repente Salva minha cunhada E meu irmão Aí eu levanto a mão pra cima E te ver a minha casa Aleluia Serviremos ao Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor O que é que tem na tua casa Terevita O que é que tem na tua casa Alemiro Tem um jovem de 20 anos Que canta pra cima e pra baixo Que tá firme nas promessas de Deus O que é que tem na tua casa Alemiro Que Jesus mudou A minha esposa Cheia do Espírito Santo Cheia da presença de Deus E o casamento Nemias Feliz Aleluia O que é que você tem mais nada Nemias Eu tenho uma filha de 21 anos Que canta Exemplo dentro da minha casa Eu costumo dizer que ela é a mais crente de todos O que é que tu tem na tua casa Nemias O caba doido Careca Cheio de Deus Que ama louvar a esse Jesus Que mudou a minha história Certa vez O homem bateu nas minhas costas E nós brigamos E aquele homem Nós saímos ali Engagarrado com o outro Eu ganhei a briga Mas aquele homem foi embora Aquele homem voltou Aquele homem bateu nas minhas costas E quando eu viro pra trás Ele me aborda com 15 tiros Não pegou nenhum Porque Jesus disse Tem promessa Aleluia O que você quer dizer com isso Nemias É que quando Jesus Ele quer mudar Ele muda A gente pensa Que não tem jeito A gente pensa Douglas Que a gente vai ficar Parado É pro resto da vida Douglas Deus te trouxe aqui Pra te dizer É tempo de voltar Glória a Deus Deus conta contigo Enquanto tu olha Tu diz assim Eu faço Eu participo Eu toco muito Mas Deus tá dizendo assim Mas eu quero você na minha obra Eu quero você fazendo a minha vontade Tu tem um grande valor Douglas Tu não vem de São Paulo Simplesmente pra trazer tua mãe Tu vem de São Paulo Tu vem de São Paulo Pra saber de uma coisa As minhas promessas ainda estão de pé Oh glória É me dado todo o poder na terra É me dado todo o poder na terra E eu Se você fizer Você faz Muito mais que eu Tá na hora da gente Criar mais intimidade com Deus É verdade Deus Aleluia Tá na hora crente Da gente começar A olhar para o alvo E dizer assim Me enche Nós não achamos Que nós estamos Muito paradinho Isso aqui não era Pra tá mais cheio Quanta gente Não tá nem aí Pro evangelismo Mas se tu soubesse O que Deus já operou Nesta manhã Aleluia Se tu soubesse Enquanto tem gente Aí Oh aleluia Ele tá dizendo Eu tô operando Nos corações Glória a Deus Aleluia É me dado todo o poder Nos céus e na terra Louvado seja É me dado toda a autoridade Jesus disse É me dado todo o poder Nos céus e na terra Alguém se questiona Porque ele diz Está perdoado Os teus pecados E alguém disse Quem é este? Quem é esta? Que tá dizendo aí Que pode perdoar pecado Quem é este? Aí Jesus Vem aquele moço Descendo pelo telhado Paralítico Aí diz Pra o povo ficar De boca aberta E diz assim Agora não tá perdoado Só os teus pecados não Levanta Pega tua cama E vai pra tua casa Jesus quando ele vem É pro paralítico andar Jesus quando ele vem É pro cego ver Jesus quando ele vem É pra ressuscitar Talvez tu tá dizendo Ei É difícil Ele tá dizendo Pra mim não é nada difícil Talvez tu tá dizendo Eita Eu não consigo Caminhar pra igreja É porque o teu telhado Ainda não foi quebrado Porque telhado Que não é quebrado Paralítico Continua paralítico Mas quando o telhado É quebrado Paralítico De pé E restaurado Eita Deus visita Deus visita Nesta tarde Livrando de morte Deus visita Nesta tarde Vai fechando Cova Deus visita Nesta manhã E diz pra você Tu vai ver Milagre Deus visita Nesta manhã Ó Ei do carro Enquanto tá parado O farol Ele tá dizendo Eu te visito aí Deixa ele assumir O controle Da tua vida Deixa ele assumir Leia o folheto Jesus vai falar Com você Você tem o valor Você tem o valor Vai Quero que valore O que você tem Você é o ser Você é alguém Tão importante Para Deus Nada de ficar Sofrendo Eu vou me matar Vou tirar a vida Angústia e dor Esse teu complexo Inferior Dizendo as vezes Que não é ninguém Ó Jesus dizendo Eu venho falar No valor que você tem Eu venho falar No valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo Ele chega em você Até com gemido Inespremível 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 Olha, olha, olha Aí você pode, pode, pode Então perceber Que pra ele, pra ele Alguém gostou de você Por isso Levante Oh, aleluia Oh, aleluia Você que escutou essa pouca E simples mensagem Talvez tu tá aí sentada No banco da praça Talvez você está esperando Um ônibus aí Talvez você que parou No ponto aí Parou Não foi por em vão A mensagem foi pregada Que ele muda Eu contei um pouco Do meu testemunho Eu tenho certeza Que quantos ali sentados Tem testemunho pra contar Sabe qual foi o último Que Jesus fez na minha vida? Meu filho que é gêmeo Tem quatro anos agora Teve um que caiu Dentro de casa Sabe o que aconteceu? Ele morreu Morreu nos meus braços Enquanto eu estava Levando pro hospital Mas quando chegou No hospital O médico disse A gente vai ver O que vai fazer E o desespero Tomou conta da minha vida E da minha casa E eu disse Meu filho morreu Passou trinta minutos Morto Passou trinta minutos Sem respirar Mas de repente Chega aquele que é dado Todo o poder Nos céus e na terra Pra nós está morto Mas de repente O médico abre a porta Aí diz pra minha esposa Tá preparada? A minha esposa começou A se tremer E chorar E disse Tá morto Né doutor? Ele disse Tá não Acabou de respirar Aleluia Você sabia que Jesus Ele ressuscita a tua casa? É Você sabia que Jesus Ele muda a história Na tua vida? Você sabia que o filho Que tá na droga Que tá no crack Que tá na cachaça Alguém tá dizendo Tá morto Jesus tá dizendo Através dessa live Eu vou dar A vida A tua promessa Eita Deus Aleluia Glória E aí E aí Tá vivo Tá vivinho O que que ele faz? Me deixa doido Ó Me deixa maluquinho Dentro de casa Dentro da igreja Não para Já quebrou duas televisões Que eu tô pagando 10 mil reais Até hoje E quando a gente Vai bater a mulher Sabe o que acontece? Papai diz No nosso ouvido É milagre Aleluia Jesus Fale mais Ele na televisão Ei Jesus ainda Continua ressuscitando Glória a Deus Você dá saveiro aí Faz assim com a tua mão Assim meu filho Você isso Receba a tua vitória Na tua casa Viu? Jesus tem promessa Lá meu filho Ei Lá na churra Aleluia Adiante desta palavra Glória a Deus Desta simples palavra Talvez tu tá sentado Talvez tu tá aí em pé Talvez tu tá aí no ponto de ônibus Você que queira aceitar Jesus Entrega o teu caminho Nesta manhã Levante a tua mão Onde você estiver Ele muda a tua história Glória a Deus Aleluia Você tá aceitando Jesus aí Meu filho Receba Jesus aí Viu? Se você quiser vir aqui Receber uma oração Lá você ficará muito feliz Quer vir? Aleluia Se tiver alguém pra Jesus Pode vir aqui na frente Jesus ele quer mudar a tua história Glória a Deus Aleluia Jesus ele tem pressa De mudar a tua situação Poderoso Se tiver alguém pra Jesus aí Quiser levantar a tua mão E falar Eu quero Aquilo Eu quero Talvez tu tá dizendo Ó A minha vida tá assim É porque tu não deixou Jesus entrar Ele é especialista em mudar a história Ele não atrapalha a tua caminhada Ele diz Quer andar sozinho? Eu deixo Mas ele tá dizendo Se você quiser que eu mude os teus passos Você tem que deixar eu entregar Você tem que se entregar E deixar eu fazer do jeito que eu quero Tem alguém pra Jesus desta manhã? Pode levantar tua mão Tem alguém pra Jesus? Alguém? Glória a Deus A senhora já é evangélica, senhora? Tá caminhando com Cristo já? Já? Se você quer aceitar Jesus não Já tá aceitado? Glória a vida Glória a Deus Evangeliza lá no meio Evangeliza na favela Evangeliza pra família Jesus pode mudar Através da tua boca aberta E eu entrego aqui A minha participação aqui Agradeça meu Jesus Pela oportunidade De poder adorar a Ele E poder falar no nome dEle Porque alguém quer falar no nome dEle Com muito dinheiro, pastor E Jesus tá dizendo Não, fala, fala, fala de graça Aleluia Fala do meu nome Era machulha Aleluia Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você Até com gemidos Inesprimidos E aí você pode então perceber Pra Ele a alma importante em você Por isso levante e cante Rezate ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se manda em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Aleluia Somos a Assembleia de Deus Ministério do Berê Estamos aqui na rua Santa Cruz 808 O bairro de Santa Albânia Estaremos encerrando Nesse momento Este período de louvor Se Deus Ou se você não sentiu Que Deus tocou no seu coração Agora Nesse período A tarde tem mais A tarde Ele vai continuar Falando no seu coração Você que está trabalhando aí E se a tarde você ainda estiver trabalhando Deus vai entrar na sua vida Você vai ouvir Ele falar com você Então estamos encerrando Esse período O pastor custódico O pastor setorial aqui de Bragança Paulista Estará fazendo essa oração Para encerrar esse período Mas a partir das 14 horas É isso pastor A partir das 14 horas Retornaremos para essa praça Para continuar falando Que Jesus Cristo salva Jesus Cristo cura Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo E em breve Ele voltará Oh glória Amém Como disse aqui o nobre companheiro Nós vamos colocar aqui Dar uma pausa nesse instante Mas a partir das 14 horas Nós voltamos aqui Estamos aguardando Muitas pessoas que vão chegar No período da tarde Teremos aqui Muitos louvores Conjunto de mulheres Conjunto jovem Juvenis E outros cantores Temos diversos Participação aqui E pessoas que estarão louvando O nome do Senhor Jesus E você é o nosso convidado E neste período Se você precisar de uma oração Uma palavra Estará alguém aqui Mesmo nesta pausa Terá alguém para te atender Temos o dia todo aqui Para levar até você uma palavra Orar por você Pela sua família Nós somos A igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém Setor 73 Querido e eterno Deus Agradecemos Por este momento Tão especial Que nós passamos aqui Ouvindo A tua palavra Muitos louvores Participação Dos nossos irmãos Que aqui Estão presente E que louvaram Que levaram A sua palavra Sou grato Sou grato a Deus Em nome de Jesus Amém Aleluia Que o grande amor De Deus A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo A comunhão E as doces Consolações Do Espírito Santo Esteja com todo o povo De Deus Hoje e sempre Amém Amém Glória a Deus Bem meus amados irmãos Da TV Missionária Terminamos mais um trabalho De evangelização Uma cruzada evangelística O período da manhã Aqui em Bragança Paulista Assembleia de Deus Ministério do Belém Pastor presidente Pastor José Alberto Vizier da Costa E o pastor setorial Pastor custódio Nessino Pereira Glória a Jesus E nós convidamos você A tarde A partir das duas horas Retornaremos aqui Aonde cantores Pregadores Os conjuntos Estarão louvando O nome do Senhor E a palavra de Deus Vai ser ministrada Na unção do Espírito Deus em Cristo Vos abençoe grandemente Em o nome de Jesus E posteriormente Durante a semana Todas as mensagens De louvores Estarão no canal Da TV Missionária No Youtube Youtube.com Barra TV Missionária É o endereço da bênção É o endereço da vitória Deus te abençoe